Pessoal, um dos nossos contatos postou uma dúvida aí no último vídeo que postei aqui no canal sobre número desconhecido. Ele tem os contatos salvos lá na agenda do celular, porém quando alguém liga aparece como número desconhecido. Eu vou nesse vídeo tentar resolver esse problema pessoal, passando algumas dicas aí do que pode estar acontecendo e o que você pode fazer para resolver esse problema de alguém ligar e não aparecer o nome, aparece número desconhecido mesmo tendo o contato já salvo aí no seu celular. Deixe o like no vídeo, se inscreva e ative as notificações. Então vamos lá pessoal, para a primeira dica você vai verificar se o aplicativo telefone possui permissões de acesso aos contatos do seu celular. Para fazer isso vamos acessar as configurações, aplicativos, vamos localizar o aplicativo telefone que é responsável aí para por gerenciar as ligações no seu celular. Então vamos localizar o aplicativo telefone. telefone, aqui está. Você vai na seção permissões, em alguns celulares pessoal, aparece aqui ao lado das permissões, algumas chavinhas que você pode marcar ou desmarcar. No meu caso é diferente, você precisa clicar sobre a permissão e em seguida verificar se está permitido ou negado. No seu caso aí você vai localizar o item contatos aqui no aplicativo telefone, você vai procurar o item contatos e vai verificar se o aplicativo telefone tem permissão de acessar os contatos. Se tiver como negar aqui, você vai marcar em permitir pessoal, isso vai resolver o problema. Essa é a primeira dica, se não resolver você vai partir para a segunda dica que é relacionado à forma como você salva o seu contato aí na sua agenda. Quando você vai criar um novo contato pessoal aí no seu celular, é recomendável que você coloque o DDI, o DDD e o restante do número, ou seja, você vai colocar o 55 com o DDD, que pode ser 77, pode ser 11, 12, você vai colocar o DDD da sua área e o restante do número, incluindo o dígito 9 antes. Se você estiver colocando de forma incorreta, pode ser o motivo de não aparecer ali na hora que alguém liga, vai aparecer com o número desconhecido. Então salve o seu contato dessa forma, se não funcionar, tente eliminar o DDI, que é o 55 do Brasil e coloque apenas o DDD com o 9 e o restante do número. Dessa forma verifique se vai funcionar aí, se vai resolver o problema. Outra dica que pode resolver também é você limpar os dados e o cache do aplicativo telefone. Você vai acessar novamente aí as configurações em aplicativos, telefone. Se o seu aplicativo de chamada não é o telefone, você vai procurar o aplicativo responsável, pessoal. Pode ser que não seja telefone, pode ser que seja discador, sei lá, esteja com outra descrição, você vai procurar o app responsável pelas chamadas. Então vamos novamente acessar aqui e clicar em armazenamento e em seguida limpar dados. Quando você limpa os dados, automaticamente também já limpa o cache. Essa ação não vai apagar os seus contatos, pessoal. Pode ficar tranquilo, ele vai apenas apagar alguns dados temporários aí que fica salvo na memória do seu celular e que pode resolver alguns problemas. Então pessoal, se você fez isso e não resolveu, o problema pode ser relacionado à sua operadora. As operadoras dispõem de um serviço de identificação de chamada e às vezes ele pode desativar esse serviço na sua linha por algum motivo, por você ficar muito tempo sem fazer recarga no seu chip. Por algum motivo, esse serviço foi desativado na sua linha. Se todos os contatos que ligam para você aparece como um desconhecido, provavelmente o problema vai ser esse, pessoal. Você precisa ligar na sua operadora e procurar saber por que esse serviço foi desativado na sua linha e o que você precisa fazer para que esse serviço volte a funcionar, para que desbloqueie e possa identificar os números aí das chamadas que você recebe. Então pessoal, espero que alguma dessas informações pode ser útil para você. Se você conseguiu resolver o problema, deixa aí o seu comentário. Se não conseguiu também, tiver alguma dúvida, deixe seu comentário aí abaixo. Não esquece de deixar o seu like se você gostou do vídeo e se inscrever no canal também para acompanhar as próximas dicas. Eu fico te aguardando no próximo vídeo. Até mais! Valeu!